Música Os policiais apreenderam cerca de 4 kg de maconha prensada, um rifle calibre .44, além de outros materiais utilizados no tráfico de drogas, de acordo com os investigadores. Os dois suspeitos, segundo a polícia, já eram investigados pela DENARC. Os criminosos são conhecidos dos policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região sul da capital. Música A prisão aconteceu no setor Taquari e contou com o apoio das equipes da DENARC e DEIC, de Araguaína e Palmas. A investigação já de algum tempo da DENARC, em torno de 4 meses, à época, foi representada pela busca e apreensão dos endereços e os mandatos foram deferidos recentemente. Hoje temos cumprimento, a primeira DENARC, com o apoio da segunda DENARC e da terceira DENARC, ambas de Araguaína, e foi possível fazer a apreensão das drogas e da arma de fogo e prisão de duas pessoas. Consideramos uma boa apreensão, principalmente porque eram traficantes que vendiam a droga para outros traficantes menores e não diretamente para o usuário. Então, acaba por dificultar mais a vida deles. Um deles será atuado apenas pelo tráfico de drogas, por um endereço diferente. O outro será atuado pelo tráfico de drogas e a posse de arma de uso restrito, certo que dá em razão da carabina que estava na residência. Música 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 Música